Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs E eu quero te mostrar como que eu faço isso Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso pra fazer vendas todos os dias pela internet Quase no piloto automático, clica aí no link Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método E também tá tendo muitos resultados trabalhando pela internet Dá uma olhada aqui, ó No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro Atualmente eu tenho mais de 18 mil pra sacar E ainda tenho 3 mil pra receber O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje E olha que o dia ainda tá começando Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular Você também pode fazer isso Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar É hoje, chegou o dia Mas quem vai sorrir no final, hein? Santistas ou palmeirenses? Uma final inédita Uma final paulista, meu Jogo único no Maracanã Pra mexer com a emoção de qualquer amante do futebol Seja torcedor, seja secador Todo mundo quer saber quem vai levar a Libertadores Por isso a gente já faz conexão direta com o Rio de Janeiro O Léo Ramawaki vai trazer as últimas notícias Do lado verde desta final Boa tarde, Léo! Fala Andrioli, boa tarde pra você Pra todo mundo ligado aqui no GE Ó, alguns poucos torcedores estão se arriscando Aqui no calor do Rio de Janeiro 35 graus agora Sensação térmica de 39 Pra dar o último apoio Aqui no hotel do Palmeiras Que tá hospedado na Barra da Tijuca E Andrioli, informação quentíssima Tá lá no blog do PVC Havia uma dúvida na escalação Se Rony ou William Quem seria o titular? Rony ganhou a disputa Ele que tem 5 gols 7 assistências Vai estar entre os 11 de Abel Ferreira Daqui a pouquinho Contra o Santos final Da Libertadores A delegação sai daqui a pouco Viu Andrioli? A partir de 12h40 O pessoal vai se encaminhar Para o Maracanã Pra disputa dessa grande final Agora a gente vai ver Uma matéria do Marco Aurélio Souza Falando um pouquinho As últimas informações do Palmeiras A hora chegou E o palco não poderia ser mais significativo Pra alguém que não nasceu no Brasil Estavas a falar e eu estou aqui com pele de galinha Oi Tradução do português pro português Pele de galinha Arrepiado Agora pode responder, professor Eu sempre ouvi Falar do Maracanã Como o templo do futebol E portanto é uma oportunidade única É um desafio É uma emoção É um prazer É uma honra poder estar aqui E o Palmeiras Passeou no tempo O Everton até tirou o tênis Pra sentir o gramado E pegar boas energias No gol onde brilhou na Olimpíada De longe todos pareciam tranquilos Tranquilos? Essa ansiedade está sempre Mas isso é bom também Pra Porque se um jogador fala Que não está ansioso Antes de um jogo É mentira, né? Mas é É normal E a gente vai fazer tudo Pra Tratar de Conquistar O time está escalado Pra tentar o bicampeonato O Everton Marcos Rocha Luan Gustavo Gomes E Matias Vinha Danilo Zé Rafael Gabriel Menino E Rafael Veiga Rony E Luiz Adriano Uma final diferente Uma final durante a pandemia No Maracanã Espaço apenas Pra poucos convidados Pras torcidas Resta Esse tipo de ambiente E ver pela TV Um lugar que Abel Ferreira Definitivamente Não queria estar E eu prefiro sentir Todas essas emoções Todo esse nervosismo Toda essa ansiedade Todo esse clima Estar aqui Do que estar em casa Sentado no sofá Como estive até agora A assistir A finais Tá então a reportagem Do Marco Aurélio Souza Esse é o lado Do Palmeiras Da decisão Eu já estou aqui No Maracanã Palco do jogo Pra falar um pouco Agora a respeito Do Santos O lado alvinegro Dessa grande decisão Se o Palmeiras Tem previsão De sair do hotel 2h40 O Santos um pouquinho Antes 2h30 Pra chegar aqui No palco Dessa grande decisão A gente daqui a pouquinho Vai entrar no estádio Nesse horário Inclusive 1h04 De Brasília A gente já está autorizado A entrar no Maracanã Pegar o nosso credenciamento E ver onde vamos poder Acompanhar esse grande jogo Como a reportagem disse Também poucas pessoas Protocolos Rigidamente Tendo que ser seguidos Realmente Pra esse grande jogo Que coloca frente a frente Santos e Palmeiras O Santos Que apostou todas as fichas Na Libertadores da América Desde o começo E agora O Zé Renato Ambrósio Conta pra gente Como que foi Esse último preparo Do Santos Atenção para o Santos Embarcando rumo A final da Libertadores Pepe Clodoaldo Mengálvio Lima Edu Esses ídolos Não entram em campo Hoje à tarde Mas tem gente Que pode estar dando Os passos finais Pra também entrar Pra história É um sonho Da grande maioria Dos garotos Então A gente sabe Da dificuldade E a gente precisa Dar valor Quando a gente Consegue realizar Nosso sonho Um sonho que podia aparecer distante Lá no começo Da temporada Só que o último capítulo Dessa história Já estava nos planos Do técnico Cuca Desde o retorno dele Ao clube Essa aposta Não ia ser no brasileiro Ia ser na competição curta Num mata-mata Onde você ia Priorizar É deixar o time Descansar O time inteiro O time dele Começa com John Pará Lucas Veríssimo Luan Pérez E Felipe Jonathan Alisson Diego Pituca Caís Soteudo Marinho Caio Jorge E Lucas Braga E uma das armas Do Santos Na final de hoje É o matador Caio Jorge Procura-se Caio Jorge Centroavante do Santos 19 anos O motivo? Maltratar As defesas Dos adversários Na Libertadores A recompensa Olha o título Sendo campeão Pode me parar Boa E desde que chegou A Libertadores O Caio mostrou Para todo mundo Que é o artilheiro Mais rápido do oeste Sendo brasileiro A levar menos tempo A fazer um gol Na história da competição Na partida de volta Das quartas de final Foram apenas 11 segundos Para fazer O primeiro gol Do Santos Na vitória Sobre o Grêmio Eu não sei porquê Mas em jogos grandes Eu me sinto mais à vontade Sinto mais tranquilo Para jogar Sinto mais ligado O Caio da Libertadores É realmente mais ligado Em 11 jogos Na competição O centroavante Marcou 5 gols Uma média de um gol A cada duas partidas Nas outras competições Que o Santos Jogou no ano A média cai Para um gol A cada 11 jogos Coincidência ou não Os números do Santos Também são muito melhores Na Libertadores 75% de aproveitamento Contra 44% Nas outras competições Sempre que eu estou bem O time tem uma crescente Muito boa Mas eu Investir a camisa nova Do Santos Para mim É motivo de muito orgulho Jogar com a molecada Que cresceu junto É outra alegria Que o Caio tem Nesse time do Santos Desde pequeno Régua de fuga Quem duvida Que esse homem Pode dar a América Para o Santos Agora que a gente está Na final É concentração máxima Para chegar na final E arrebentar Só uma pessoa Viu todos os jogos Do Palmeiras Esse ano Seu nome é Marcos Mas não é o Marcão não E se no meio De uma multidão Você fosse a pessoa Escolhida Fosse os olhos A voz E o coração Para representar Tanta gente Numa jornada especial Mas para milhões De pessoas Ficar pertinho Do clube de coração Só foi possível Através de áudio E vídeo Mas agora A gente vai mostrar Para vocês A história de um palmeirense Que esse pôde acompanhar Todos os jogos do clube E grita gol Com o pulmão cheio Né Marcos Tudo bem? Fala Zé Tudo bem? É como eu sempre digo A nossa casa Nunca estará vazia Não existe distância Para o amor Avante palestra É dele A voz que sai Das caixas de som Durante os jogos Está lá Dentro E é ele Quem comanda O áudio Nas partidas Quando é VAR A nosso favor A gente tira Que é para o árbitro Ficar mais tranquilo Para ele ouvir melhor Tem que jogar É o fator casa Quando é contra A gente continua Com o som lá Do jeito que está Para fazer aquela pressão Sem público Mas com a voz E a fé Da torcida Presentes Eu tenho Três santinhos lá Eu tenho O meu sangenário Que eu coloco Sempre para a defesa Do Palmeiras Eu tenho O São Vito Que é moleque Abusado O usado Que é para jogar no ataque E a Nossa Senhora No meio Cobrindo com o manto Tanto o ataque Quanto a defesa Para dar aquela proteção Necessária O Marcos é o único A ter vivido Todos os jogos Do estádio E a ter gritado gol No volume máximo É como se eu tivesse Comprado todos os ingressos De todos os jogos E ido E acho que eu sou o único Que posso falar isso Eu fui em todos os jogos Mas ainda faltaria Um jogo Para essa história Ficar completa O sonho era ir para o Rio de Janeiro Gostariam de ir para o Maracanã Mas estamos impossibilitados E passados alguns dias Daquele nosso encontro Da entrevista A gente recebeu uma notícia Muito legal O torcedor Que assistiu todos os jogos Do Palmeiras em casa Não podia ficar de fora Da partida mais importante Marcos Onde você está, cara? Fala, Zé Estou aqui 021 Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Vou para o jogo Uma cidade absurda E não fiz sozinha não, viu, Zé? Quem que você levou aí junto? Ah, está aqui Começando com ela Nossa Senhora do Manto Verde Veio aqui O Stangenaro Para dar as figuradas Ali atrás Na experiência E o moleque abusado aqui Meninão Sanquinho no cabelo grande São Vitor também Além do meu texto Toda a fé Que o Palmeiras Conquiste a glória eterna Galera, sexta-feira Véspera de final De Libertadores da América Eu estou aqui Na sede da TV Globo Em São Paulo Indo para a salinha Que a gente vem utilizando Durante a pandemia Para fazer as entrevistas Pela internet Porque eu vou conversar Com um dos maiores ídolos Da história do Palmeiras O goleiro Marcos Que hoje em dia Se considera mais torcedor Do que ídolo A gente vai falar sobre isso Vai falar também Sobre as interações Que ele vem fazendo Com os palmeirenses Pelas redes sociais E claro Sobre a final Da Libertadores De 99 Que mudou completamente A história dele Chegamos Não perde não Porque bater um papo Exclusivo com o Marcão É sempre uma oportunidade Muito legal O que significou Na tua vida Ser campeão Da Libertadores da América Com a camisa do Palmeiras Significou praticamente Tudo na minha vida esportiva Na minha carreira Porque Libertadores Para mim Talvez é o campeonato Que eu tenha mais carinho Por tudo que ela me deu Mais do que um ídolo Do Palmeiras Você virou um torcedor Do Palmeiras Ah Marcão torcedor É como a grande maioria Da torcida Tem uma paciência Um pouco curta A gente se irrita Um pouco mais rápido Por ter esse sangue europeu De italiano Aquele vídeo Que você gravou Depois do jogo Contra o River Plate A repercussão Daquele vídeo Foi gigantesca Comemorou o terceiro gol Do River Comemorou o pênalti Que o juiz Mandou voltar Nessa caminha O que eu tento mostrar Lá no meu Instagram Tipo assim Nas minhas redes sociais É que a gente Tem que zoar quando ganha E tem que aceitar Quando perde E não temos que levar Para ignorância Por causa disso Palmeiras campeão Da Libertadores Classificado para o Mundial E aí Como que vai ser Vamos sofrer uma coisa De cada vez Primeiro a gente Precisa enfrentar O Santos Que é uma equipe Extremamente competitiva Se for pegar O Bayern de Munique Vai ter que prometer Vai ter que joelhar Daqui na Aparecida do Norte Ajoelhado Porque os caras são Os caras são animais Ô Marcão Se dependesse de mim Eu te entrevistava Todo dia Vambora Vou chamar você Uma hora lá no Instagram Para não fazer Papagaiagem Nós estamos Tudo a sorte Em Palmeiras Na final Pelo amor de Deus Abraço Cara Olha só Está vendo esse computador aqui Apenas com ele E uma conexão com a internet Eu faço vendas Todos os dias Quase que no piloto automático Inclusive Dá uma olhadinha Nos meus resultados Do ano passado Eu fui estrelado Do dia 1º de janeiro De 2020 Até o dia 31 de dezembro De 2020 E como você pode ver aqui Eu fiz mais de 1 milhão e meio Em vendas Mais de 1 milhão e meio Em comissões Trabalhando 100% online Você quer aprender Como que eu faço isso? Então clica no link Aqui embaixo desse vídeo E vem comigo